Fala galera do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite E o debate independente do Arás esteja feito agora Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o idólatra que pegou de novo a frase do meu amigo Nami Fala galera do Youtube, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 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 See you later. Right. How is it? Welcome. Hey. Want to buy something? Come back again. Hey. Want to buy something? All right. All right. All right. All right. All right. É isso aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.